Independente da sala que você ocupa, se participa ou mesmo comanda a aula, se fica o turno todo aqui ou se vem só deixar e pegar seu filho, é você quem dá alma a essa escola. Uma escola não é formada de paredes e tetos, mas de gente. Não são os móveis que a preenchem, mas o amor de cada um de nós quando aqui chega. Tudo fica vazio sem vocês, sem professores, sem alunos, sem famílias. Não tem sorrisos, não tem abraços, não tem barulhos, não tem alegria, não tem vida. Nesse vídeo queremos homenagear cada um de vocês, que todos os dias com o seu amor preenchem de vida essa escola. Aos que nos acolhem com atenção, aos que deixam tudo limpo e organizado, aos que preparam os melhores lanches, aos que decoram e organizam festas, aos que orientam pais e alunos, aos que fazem lindas aulas, aos que organizam materiais e redes, aos que atendem ao público interno e externo, àqueles que preparam atividades, comunicados, vídeos e homenagens, nossa gratidão. Aos nossos pequenos que chegam puxando a mochila com uma mão e uma fraldinha com a outra, aos que choram sem querer largar o colo da mamãe, aos que nem olham para trás pela felicidade de ficar com as tias, às nossas independentes que já querem chegar sozinhos às salas, aos que já cresceram e já conhecem e amam essa escola como ninguém. Saudades imensas de vocês. Às famílias que estão sempre tão perto de nós, deixando conosco o que tem de mais precioso, levando e trazendo a esperança de um mundo melhor, como vocês fazem falta. Não estamos juntos fisicamente, mas conseguimos sentir a força do batalhão, que de longe reza, dos que de perto nos ajudam, enquanto o exército de anjos nos protege e o Espírito Santo nos ilumina. Temos fé e esperança que logo tudo isso passará e nós nos encontraremos aqui de novo. Deus abençoe todas as famílias.